Fala pessoal, bem vindos ao Daily Cast e hoje quero falar um assunto que é comum em todos os artistas ou pelo menos na grande maioria. Eu lembro que há uns anos atrás tinha um cara chamado Vini que veio com uma música chamada Mexe a Cadeira e aí foi um sucesso nacional e todo mundo achando que era um sucesso relâmpago, mas ninguém sabia que aquele artista tinha, sei lá, 20 anos de carreira ou 10, não me lembro bem, o fato é que o cara tinha uma história e as pessoas não se atentavam a isso e muitos de nós acompanhamos este mundo que tem esse ritmo frenético, o ritmo do mundo, hoje as coisas são muito rápidas as coisas acontecem em todas as áreas, você vê empresários de sucesso que em 5 anos constroem patrimônios milionários você vê artistas que de repente estão na mídia tocando. Eu me lembro de ter visto uma cantora chamada Jojo Toddinho no Ratinho um dia e aí, sei lá, duas semanas depois a Anitta tinha visto as palhaçadas dela lá do Instagram dela gostado dela, trouxe pra cantar junto e hoje a mulher é um sucesso nacional então o que acontece? A gente cresce vendo essas coisas acontecerem e acha que o sucesso tem que ser assim pra todo mundo na verdade, na verdade, isso não é regra, o sucesso não é regra, as pessoas não tem obrigação de explodir da noite pro dia e tem um fator também que as pessoas não se preocupam, que é a medida com que o sucesso explode a mesma velocidade pode ser também a queda não estou dizendo que quem faz sucesso repentinamente cai rapidinho não, mas se a pessoa não está preparada pro sucesso, ela não consegue ter uma durabilidade deste mesmo trabalho então é um fator que vale a pena você pensar, será que daria tudo certo pra você se você explodisse, se a sua carreira decolasse de uma hora pra outra e de repente você começasse a viajar o Brasil inteiro será que você teria mentalidade, maturidade, cabeça pra lidar com o sucesso? muitos de nós não estamos preparados pra isso, ok? então, o mundo se tornou imediatista e novos artistas aparecem repentinamente, a cada momento e a gente acaba achando que tem que ser assim pra todo mundo um fator que ninguém liga, ou seja, a gente não se apega, é a experiência quando o artista não tem experiência, história pra contar fica difícil ele ter durabilidade, sustentabilidade no trabalho dele porque é simplesmente uma pessoa que acaba inventando uma história eu estou cansado de ver artistas sertanejos que surgem de repente fazendo sucesso no Brasil inteiro falando por todos os cantos que amam a música sertaneja quando na verdade a vida do cara não tem nada a ver com o campo ou não estou querendo rotular, ok? que o cara é isso, o cara é aquilo estou dizendo que a história que conta não condiz com a história que é a verdade então, você pode ser um cantor sertanejo sem história no sertanejo mas criou-se a crença de que se o cara for sofrido lá do campo tiver passado fome na rodoviária porque tocou na noite e aí na churrascaria deram dois reais pra ele não deu pra pagar o dinheiro da volta aí todo mundo vai gostar mais do cara isso é uma crença, tá bom? porque eu poderia citar nomes de pessoas que a gente conhece que não tem história nenhuma com o sertanejo que estão aí detonando por aí então não se apegue a crenças também agora o fator da experiência vai te dar credibilidade porque você vai ter história pra contar logo, se as coisas não acontecem rápido pra você por que você vai ficar chorando ou querendo desistir porque será que o sucesso é pra mim? será que não é pra mim? é pros outros? eu não nasci pra isso é o tipo de crença que se cria quando as coisas estão demorando claro que você nasceu você ama o que você faz você faz bem o que você faz tem gente que gostaria muito de fazer o que você faz então você nasceu pra isso agora viver disso ou fazer sucesso com isso aí cabe a você vai da tua crença vai do teu comportamento da maneira com que você se comporta mediante as coisas que acontecem ou deixam de acontecer com você ok? outra coisa que acontece é a gente querer se comparar com o meio as pessoas estão dando certo rapidinho e a gente está demorando um pouco mais aí a gente se compara compara os bastidores da gente com o palco dos outros estou falando bastante sobre esse tipo de comparação e eu quero que você se atente muito a isso não compare aquilo que é o teu dia a dia a tua luta diária pela conquista com aquilo que é o palco dos outros porque você não sabe o que há por trás do palco dos outros ok? você não sabe por trás daquilo que reflete nos bastidores que todo mundo mostra existe muita luta existe uma história de vida e por mais fácil que você ache que é o sucesso ou a ascensão de algum artista pode se crer que tem muita dor por trás ok? então olha só o que vem em relâmpago pode ir em relâmpago também então será que você está preparado para isso? como eu falei no começo preste atenção nisso dê valor ao passo a passo isso é importante porque se você prestar atenção no que eu estava falando sobre a história a nossa história tem um passo a passo cada dia você cresce um pouquinho cada dia você vence mata um leão ok? ou dois ou três e se você parar para comemorar e ser grato por cada passo desses que você dá em direção ao sucesso o que é o sucesso afinal? é relativo o sucesso pode ser grana depende do seu ponto de vista sucesso para você é ter dinheiro o sucesso pode ser o cumprimento da sua missão do seu propósito é isso que é para você? então busque isso buscar o sucesso é buscar o teu sonho se o meu sonho é ser relevante mudar a vida das pessoas eu não vou desistir e não vai ser o tempo que vai fazer com que eu desista ou pelo menos fique trocando de projeto quando existe propósito no teu trabalho apegue-se a isso você vai ganhar a resiliência necessária para não ficar desistindo a qualquer luta que aparece o tempo não pode ser uma barreira para você o tempo tem que ser uma escola uma preparação o tempo é o que te fortalece e as lutas apenas ferramentas para você ficar cada vez mais forte mais resiliente desenvolver e criar e ter mais foco ainda no teu projeto quando você coloca foco no teu projeto não é o tempo não é a objeção não é a dúvida o questionamento das pessoas ou descrédito que vão fazer com que você troque de projeto tá bom? então como eu coloquei aqui cansei de esperar mas na verdade eu não estou cansado de esperar até porque eu não estou esperando eu tenho alcançado sucesso a cada dia se a cada dia você é excelente desenvolve a excelência em você ou seja ser melhor que ontem então todo dia você tem um motivo para comemorar logo você não está esperando você vive uma vida de sucesso porque o sucesso é uma melhoria contínua se você gostou dessa palavra de hoje eu queria que você compartilhasse com as pessoas que você tem aí no seu meio social a galera da tua banda a galera da tua igreja do teu grupo as pessoas que você gosta compartilhe para que essas pessoas tenham acesso também a este canal porque aqui a gente está trabalhando unicamente de forma orgânica é um crescimento lento mas é um crescimento sólido eu quero pessoas comigo focadas no sucesso da carreira de vida de ministério ok Deus abençoe você dê um curtir deixe um comentário uma sugestão para o próximo vídeo e clique aí na notificação para você ser avisado quando a gente tiver um novo vídeo na verdade é todo dia mas para você receber essas notificações da gente porque sempre temos novidades tá bom muito obrigado e até amanhã tchau 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 tchau